Olha lá, mais atrás do chute e pro gol! Gol do Flamengo! Esse canteio cobrado pra trás, Ailton chegou pra bater. Bola no fundo da rede. Um para o Flamengo. Zero para o Torino. Ailton é o nome da fera. Tá aí o Facão. Adianta bem o Camisa 20 do Flamengo. Bateu! Gol do Flamengo! Facão chegou, chutou pra dentro da área, o desvio do Choco. A bola tá no fundo da rede. Gol do Flamengo! 2 a 0 no segundo tempo. Choco é o nome da fera. Olha! Olha! E vem o Choco de novo, passou por um por... Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Ampli a vantagem no segundo tempo. 3 a 0 no placar! Choco é o nome da fera! Val do Flamengo! Só no Douglas! Ai, o Tom bom! Passe no Elton! Está em frente pro gol! Bateu o Douglas! Voltou no rebote! Gol Do Flamengo Uel, camisa número 5 Marca o quarto Gol do Flamengo na partida No fim do segundo tempo 23 minutos 4 para o Flamengo 0 para o Torino Uel é o nome da fera Uel é o nome do Flamengo